olá seja muito bem vindo seja muito bem vinda a mais um vídeo do nosso canal hoje estou trazendo aqui pra vocês a leitura do tarot para a semana todos os signos vamos ver quais são as previsões conselhos para todos os signos nessa semana do dia 12 de agosto ao dia 18 de agosto de 2019 tá bom vamos então aqui é começar né vamos sem demora começar aqui a nossa leitura vamos fazer aqui uma tiragem de três cartas para cada signo vamos embaralhar aqui primeiras cartas e vamos mentalizar a semana de vocês tá desejo uma excelente semana muita paz muita alegria muitas felicidades mas vamos ver aí quais são os recados aí que o tarot tem pra passar pra vocês nessa semana do dia 12 ao dia 18 de agosto de 2019 vamos fazer aqui uma tiragem de três cartas para cada signo acompanha até eu até o final para que você possa ver não somente o seu signo solar mas também o seu signo ascendente e seu signo lunar tá bom vamos lá mentalizando positividades já caíram aqui duas cartinhas vamos ver ares olha só você do signo diárias semana de manter o equilíbrio semana de manter o equilíbrio diante de algumas dificuldades diante de alguns desafios que você terá pela frente nessa semana do dia 12 ao dia 18 tem equilíbrio foco e principalmente não desanime não sofra antecipadamente pelas coisas a mensagem das cartas aqui pra vocês do signo diárias é essa tem equilíbrio sabe equilibrar saiba se equilibrar fisicamente mentalmente não sei algo na sua vida está pedindo um equilíbrio analise veja busque para de sofrer eu sei que muita gente pode estar passando por problemas financeiros problemas de saúde problemas nos relacionamentos uma separação quem sabe mas a é uma semana que exige você equilíbrio equilibrar suas energias equilibrar suas forças não desistir dos seus sonhos está sempre a luta está sempre buscando atingir seus objetivos com muita fé bom então esse é o recado das cartas para vocês no signo diárias muita atenção bom espero que vocês tenham aí uma excelente semana uma semana abençoada uma semana de luz uma semana especial mesmo com os desafios mesmo com as dificuldades não se abata não se desanime mantenha-se equilibrado firme na sua jornada na sua vida sua trajetória vamos lá pessoal do signo de touro vamos ver quais são os conselhos previsões avisem pra vocês touro touro é semana uma semana para você repensar rever alguns conceitos algumas atitudes algumas formas de tratar as pessoas procure mais ajudar quem precisa quem necessita do seu apoio de um abraço de uma palavra quem sabe também é muito importante não somente é apoiar financeiramente mas sempre que possível ajude quem não está num bom período num excelente momento como fazendo isso apoio palavras amigas não julgue não julgue os outros não olhe para as falhas dos outros busque é estar sempre em sintonia com os pensamentos e as palavras positivas dessa forma você pode ajudar muitas pessoas a muitas pessoas e fazer muitas pessoas transformarem a situação difícil que se encontram e se renovasse é inventar é é isso isso também é muito importante pra vocês também vale pra você bom aceite também ajuda das pessoas nunca julgue tá nunca julgue cada pessoa tem sua forma de agir de reagir tá bom então muita atenção com isso gêmeos vamos lá vamos ver aqui o pessoal do signo de gêmeos gêmeos é uma semana onde você precisa ter um domínio um domínio de certas situações que podem te deixar um pouco para baixo desanimado desanimada podem trazer algumas confusões alguns sufocamentos algumas decepções algumas decepções algumas angústias mas procure ter o domínio da situação não deixe que te coloquem de cabeça para baixo não deixem que te coloquem fora dos teus objetivos desanimem te tirem a paz te tirem teu sossego tá seja uma pessoa firme nas suas decisões seja uma pessoa que está disposto disposta a conversar dialogar a resolver situações não simplesmente desanime deixa as coisas acontecerem e fique mal né entre em depressão muito cuidado aí com depressão com esses problemas aí inclusive com alguns problemas de saúde tá bom gêmeos vamos lá pessoal do signo de câncer vamos ver quais são os conselhos avisos opa caiu aqui uma carta seja o signo de câncer bom é uma semana câncer onde você vai se sentir cansado vai se sentir é que vai estar lutando muito que vai estar batalhando muito mas esse essa luta essa batalha ela tem um motivo né filhos família é muito importante que esse você dê valor tá dê valor e mantenha-se é firme nos seus objetivos e mantenha-se firme na o propósito de você ajudar principalmente quem necessita de você família filhos é uma semana de valorização do que você planta e do que você colhe é uma semana de valorização do que você acha que é necessário ver que é necessário na verdade para viver uma vida mais estabilizada uma vida melhor e proporcionar assim uma algo melhor para a família tá vamos lá pessoal do signo de leão vão ver qual o conselho das cartas para vocês previsão que as cartas dizem para vocês nessa semana olha leão essa semana é uma semana de muitas vitórias muitas trocas muitas parcerias muita luta muita força muita garra para vencer alguns desafios alguns obstáculos e assim se superar e assim as coisas darem certo essa semana para você muito muito provavelmente essa semana será uma semana onde você precisará de ajuda também para enfrentar algumas questões relacionadas à saúde tá então muita atenção com a saúde é uma semana importante para você lutar pelo que pelo aquilo que você sonha seguir em diante seguir em diante mesmo com as dificuldades mesmo com os problemas que podem acontecer na semana tá bom desejo para vocês o signo de leão excelente semana e muita paz muita luz e aí caiu aqui uma gatinha bom virgem eu vejo uma nova oportunidade chegando para você uma nova fase um novo período onde você precisa precisa não somente se jogar de cabeça mas também você precisa uma necessidade de você analisar você pensar refletir se aquilo que você está fazendo se aquela decisão que você está tomando se ela não vai impactar negativamente na sua vida em algum tempo à frente tá é necessário você analisar você pensar você refletir acerca dessas decisões dessas mudanças desses recomeços e dessas oportunidades que apareceram nessa semana para você virgem elas poderão ter consequências consequências negativas consequências difíceis então muita atenção com o que você está fazendo as decisões os rumos que você está seguindo nessa semana virgem pode ser que seja uma uma meta um caminho que você está seguindo e você está aproveitando você está sendo feliz você está se realizando né faz muita atenção com os resultados poderão não ser tão agradáveis quanto você imagina que sejam nesse momento então é momento de refletir e analisar de ver pensar se realmente de fato esses caminhos novos que estão surgindo essas questões que estão surgindo aí são é positivas ou negativos para muitos são negativos tem muita negatividade aí tá bom vamos lá pessoal do signo de Libra vamos ver o que as cartas dizem para vocês do signo de Libra Libra diante de certas dificuldades certos problemas esteja muito 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 aberto ao diálogo a dialogar cuidado com interpretações erradas cuidado com interações erradas tá às vezes você Dê paciência Descontar a raiva nos outros Isso pode ser um problema Isso pode afastar algumas pessoas da sua vida Pode deixar que algumas pessoas Que Estão aí de alguma forma Hoje felizes Possam estar tristes Querendo um afastamento Querendo estar distante de você Então muita atenção Com certas questões Que você pode Apresentar essa semana Com algumas formas De atitude, de reação Tenha paciência Tenha calma Diálogo sempre Vamos ver aí Pessoal do signo de escorpião Para essa semana O que as cartas dizem para vocês Previsão, conselho Vamos ver aí O que as cartas tem para falar para vocês Escorpião 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 Olha só Essa semana você vai receber Oportunidades Você vai receber convites Chamados Alguém é interessado Alguém é interessado Ou na sua companhia Ou na sua Experiência Na sua habilidade Pode ser que isso seja relacionado A trabalho Pode ser que para vocês do signo de escorpião Que estejam solteiros Seja uma semana Seja uma semana de um relacionamento novo De uma oportunidade nova De conhecer alguém Pode ser um trabalho Porque aqui eu vejo você Muito empenhado Em trabalhar Em fazer suas atividades corretamente E de alguma forma Uma cobrança também Uma cobrança para que essas coisas sejam Seu trabalho Suas atividades sejam realizadas Direitinho Não é uma semana de ter Preguiça De ter dúvidas É uma semana de correr Atrás dos seus objetivos Um dos seus objetivos Creio eu Que está diretamente ligado Ao trabalho Tá bom? Agora cuidado Muita atenção com a saúde Muita atenção com O desgaste Muita atenção Tá bom? Escorpião Vamos lá Vamos ver aqui Pessoal do Sininho Sagitário Quais são os conselhos Sagitário Conselhos Avisos Previsões Sagitário Você vem de um período Onde você Tem planejado Minuciosamente Melhorias E essa semana Você vai ver Resultados Dessas melhorias Na sua vida Na sua família Concretização De sonhos Tá? Foi difícil A batalha Né? Foi muito difícil Muita Abri Teve que abrir mão De muita coisa Teve que deixar Muita coisa De lado Seguir lutando Seguir Enfrentando Muitas dificuldades Mesmo que Essas dificuldades Elas tenham Trazido pra você Algumas Reflexos Né? Algumas Algumas coisas Aí na tua saúde Na tua Alimentação No Na tua vida No teu corpo Né? Então Mas mesmo assim Você vai ver Que essa semana Ela vai te trazer Muita coisa Boa Muita novidade Muitas melhorias Tá? Como se você Passasse por um período Assim De organização De uma necessidade De você Abrir mão De algumas coisas E Essas coisas Começando a dar certo Começando a fluir Começando a funcionar Tá bom? Não se discute Da sua saúde Cuidado com o corpo Com a alimentação Tá bom? Vamos lá Pessoal Do signo De capricórnio Vamos ver Quais são os conselhos Das cartas Pra vocês Nessa semana Olha capricórnio É uma semana Onde pra você Requer uma atenção Especial Ao trabalho Tá? Algumas pessoas No momento de trabalho Tentaram a gente Desmotivar Mas O importante É você Não Dar ouvido A essas pessoas Tentar Dar o melhor De si Mesmo Que essas pessoas Elas demonstrem Pra você Que não estão Satisfeitas Que não estão felizes Com aquilo Que estão fazendo Mas você Sabe Das suas necessidades Capricórnio Você sabe Do que você Precisa E no momento Você precisa Trabalhar Progredir Evoluir Desempenhar Suas funções Sem dar ouvido O que os outros Dizem Sem dar ouvido A os desânimos As murmúrias As reclamações Dos outros Tá bom Capricórnio Siga avançando Essa semana Siga progredindo Siga feliz Novos relacionamentos Poderão acontecer Poderão aparecer Essa semana Ou a necessidade Ou a necessidade de você Lutar mais Pelo seu amor Pela pessoa Que você já está Se você já Está numa relação É necessário Você lutar mais Por essa pessoa Se dedicar mais Provavelmente Você está deixando Muito de lado Essa sua relação Está se empenhando Em outras coisas Provavelmente Trabalho Está se esquecendo Muito do De relacionamento Da pessoa Amada Então muita atenção Muito cuidado Com isso Isso pode prejudicar Aí a relação De vocês Vamos lá Pessoal Do signo de aquário Vamos ver Quais são os conselhos Previsões Para dar as cartas Para vocês Essa semana Aquário Semana de doação Semana de desapego Semana de recomeços É preciso Desapegar É preciso Se desfazer De algumas coisas Que travam Teu futuro Que estão diretamente Ligados ao passado Essa semana Exige Isso de você Aquário O signo de aquário Exige Desapego Exige Mudanças Mudanças Essas Para que as coisas Sejam positivas Para que muita Positividade Venha na sua vida É necessário Abrir esse espaço Das coisas velhas Para que venham Coisas novas É assim A semana de vocês Aquário Abrir o espaço Tirar todo aquele Entúdio Todos aqueles sentimentos Negativos Tudo que é negativo Da tua vida Não só sentimentos Mas coisas também Desapegar E abrir espaço Para que Oportunidades Conquistas Melhorias Venham A fazer Da tua vida Da tua jornada Da tua Casa Da tua esperança De tudo que você Tem Tá bom Então é necessário Você Desapegar Desfazer De tudo aquilo Que é velho É antigo É negativo Vamos lá Pessoal Do signo de peixes 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 Olha só Muito cuidado Com as brigas Discussões Intrigas É um momento De ter muita paciência Mas acredito que vocês Peixes São pessoas Com muita paciência Muitos de vocês Eu conheço Pelo menos Alguns Peixianos Que são bem Pacientes Calmos Tranquilos Então É um momento De ter muita paciência Principalmente Diante de Dificuldades De problemas De discussões A uma Pessoa A uma mulher Que ou ela Estará Trazendo Alguma Notícia Alguma Afirmação Alguma Oportunidade Tá bom Então muita atenção A uma questão De uma mulher Que poderá trazer Algo Notícias Quando eu falo Notícias Podem ser boas Podem ser ruins Depende do que O ponto de vista De cada um Nessa É uma leitura Geral Então Depende muito Muito mesmo Mas no geral Aparecerá Alguém Uma mulher Diante das dificuldades Diante dos problemas Dos desentendimentos Muita paciência Muita paciência Procure não se estressar Procure não brigar Não Perder a sua calma Tá bom Seja sempre assim Tranquilo Tranquila Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Para mais vídeos Para mais vídeos como esse Se você Se inscreveu Meu muito obrigado Gratidão imensa Por ter você aqui conosco Ativa também a campainha O sininho aí Para receber os nossos vídeos Em primeira mão Tá bom Um grande abraço Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau